Fala pessoal, tudo bom com vocês? Estou meio doentezinho, mas só estou gravando o vídeo, não vou parar. Então pessoal, deixa aquele like aí pra gente, se inscreve no canal e também compartilha bastante esse vídeo e roda a vinheta! Pessoal, eu vou mostrar, eu já tenho um vídeo, dois vídeos, esse é o último vídeo que eu estou postando com acompanhamento dos filhotes no ninho. Hoje eu vou estar tirando e mostrando pra vocês os filhotinhos que ainda estão no ninho e os outros que eu vou tirar hoje. Pessoal, eu vou estar atualizando vocês sobre esse casal que enviou do primeiro vídeo, fiz o outro vídeo, parte 2, agora parte 3. Eu vou tirar hoje os filhotes desse casal, que são 3 caras brancas e 1 cara amarela pérola. E vou mostrar aqui pra vocês também, nesse casal aqui, eu mostrei bem pequenininhos, vou abrir aqui um ninho e mostrar pra vocês. Minha voz está engraçada, mas dá pra vocês entenderem. Tchau, Beto. Olhem tudo aí. E esses ainda tem bastante tempo pra ficar aí. Vou estar fechando aqui pra não estressar o casal. Agora eu vou pegar essas loucuras. Esse casal aqui é um casal de reverso. Ele dá um filhado de reverso, mas eles são um filhado tão bonito deles. Não sei se vocês estão conseguindo entender. Vem aqui, meu bichinho. Um ninho pesado. Bem pesado o ninho. Vou abrir aqui pra vocês verem. Olha como cansa esse filhado. Agora eu vou levar lá pro outro lado. Pra pôr ele já na caixinha. Tá meio escuro aqui, né? Então eu quero mostrar as outras aves. Olha os casais. Esse bebezinho lindo. Vai ser mais bonitinho. Vai pra gaiolinho. Agora mais um cara branco. Vai ser mais bonitinho. Vai ser mais bonitinho. Lembra dele, pessoal? Como era pequenininho. Agora mais um cara branco. Qualquer coisa bonitinho. Coisa bonitinho. E mais um. Quaincima. Vai ter um peru lá. Olha o filhado, pessoal. com quatro filhotinhos para branco já ele bem manchadinho mas vai ficar lindo quando crescer agora eu volto esse ninho para o casal vir que a gente tirou os filhotes e a mãe eu tiro ele definitivamente o ninho já com os pais agora amanhã eu tiro definitivamente o ninho para ele descansar tudo certinho só para mostrar para vocês antes de ter o bichinho você faz essa caixinha com serragem tenta pôr na parte mais quente da sua casa aqui com a parte quente a gente não se preocupa de pôr o roteador aquela pequenininha que esquenta mas olha, tudo irmão aquele casal, apesar dos dois ficaram amarela ambos porta-cara-branca daí dá filhotes assim, bonito pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo deixa aquele like aí para a gente se inscreve aqui no canal e também se você quiser ver fotos legais entendeu? vai lá no Manual das Aves no Instagram então a senhora a senhora a senhora Obrigado.